Legendas por TIAGO ANDERSON 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 é um corzinho gornado não deu nada não é Hulk deixa eu mudar a câmera aqui pessoal não é Hulk é Hulk Hulk rapaz tu tá cochilando é Hulk não tá cochilando não Hulk é Hulk tu tá querendo o que hein Hulk é Hulk tu quer o que Hulk tu quer o que danado tu quer o que Hulk é Hulk o que é que tu quer menina o menino tu quer se esconder então tá fica aí vai vai se esconder ok é Hulk é Hulk é Hulk é Hulk é Hulk é Hulk não se esconde aí bora achou e é um velhinho tá que nem o velhinho hoje é não quer brincar é oi oi isso é o Hulk é o Hulk olha como ele tá o Hulk olha como ele tá o Hulk o Hulk é o Hulk tá com a muda de bico vocês podem ver aqui não vê nem muda de bico não 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 você vai mexer com o celular não é Hulk isso é o Hignac é o cinza é o Hulk e é isso aí galera deixa aquele like compartilha comenta só mostrando um pouco aqui do meu pet valeu